Oi pessoal eu tô fazendo uma dobradinha hoje muito fácil e prático de fazer espero que vocês olha aí o jeito que eu vou fazer o frevento três a quatro vezes para deixar aquele cheiro né com limão vinagre aqui tem na faixa de 1,2 kg mais ou menos que eu comprei tá muito caro não tá muito barato também não tá eu paguei na faixa de 1.200 1,2 kg é 30 reais por aí não tá muito barato não uma carta a cara a gente tem que rezar né que a carta absurda e dobradinha aí se você fazer ela assim bem preparada não fica cheio nenhum fica muito bom tem gente que gosta né tem gente que não gosta e se você tiver gostando aí você deixe seu like aí se inscreve aí ajudar bastante tá e vou preparar e daqui a pouco eu volto com vocês em pessoal como a água tá fervendo já vou colocar para fermentar aqui tá eu limpei diria que o cibo deu praticamente a metade eu vou colocar o limão e o acacetudo e vinagre tá a gente dá testo a drogadinha né chama buchiburi mas só que saber fazer ela não fica cheio nenhum fica bem bom mesmo não pode comer todo dia de vez em quando uma vez eu vou também com a casa a cara aí para rezar e fica bom eu pedi uma empadinha nela porque ficou aqui sobrou bastante você quer seba que a gente joga fora essa aqui já é a quarta água já aí com essa quarta água já não tem cheio nenhum tá ficando bem bom já tá e aqui já tá uns tempero aqui para mim fogar ela aqui a cebola e a cebolinha verde e tal o alho e tal o vento também tá e aí tá e aí dourou um pouquinho e você vai colocar o alho, 3 cabeças de alho agora você pode colocar o sal agora já colocou tudo agora agora já colocou o alho deixa cozinhar, depois eu deixei ficar bem seca, a água pode ficar bem frita, fica muito bom aqui vai a cebolinha, aqui vai o cueto e aí e aí e aí E aí, pessoal, já ficou pronto, já ficou desse tipo assim. Eu já experimentei, ficou muito bom, bem temperadinho, não ficou cheiro nenhum. Espero que vocês tenham gostado aí. Até o próximo vídeo, então. Muito obrigado, tá? Falou, então. Tchau.